Já respondi o written. Agora, deixe-me, assim, procurar responder também o spoken. Portanto, a ideia é desenvolver o lado de escrita e também o lado de fala. Ok? Eu vou clicar neste microfone e depois vou tentar responder What is your greatest strength? Agora, a parte escrita, aquele texto que eu escrevi, mentalmente eu vou basear-me naquele texto para responder oralmente a mesma questão. Portanto, não precisa de ser exatamente tal como está escrito, se for melhor, mas não é necessário. O que é importante aqui é manter a calma, falar naturalmente, sem nervosismo e assim por diante. Isso significa que você deve se preparar várias vezes a responder essas questões para que, no dia da entrevista, você responda da melhor forma possível. Sendo assim, deixe-me tentar dar a minha resposta. What is your greatest strength? Essa é a questão e eu respondo. Bem, eu tenho muita força, e agora eu gostaria de falar sobre a publicidade. Eu estou bom em publicidade. Eu gosto de estar na palma, falando com uma variedade de pessoas, de pessoas. Então, isso é uma das minhas fortalezas. Eu faço publicidade, se é sobre treinamento, ou general publicidade, ou qualquer outro tipo de publicidade. E eu sei que a posição aqui, 8% de isso vai ser sobre publicidade. e isso é o que me atraiu para esse trabalho. Isso significa que eu posso usar essa força de minha mente praticamente toda a hora. Aqui está. Já respondi. Deixe-me ouvir antes de enviar o professor para a coração. Então, o que é a sua maior força? Essa é a questão, eu respondo. Bem, eu tenho muita força, e agora eu gostaria de falar sobre a publicidade. Eu estou bom em publicidade. Eu gosto de estar na palma, falando com uma variedade de pessoas, de pessoas. Então, isso é uma das minhas fortalezas. Eu faço publicidade, se é sobre treinamento, ou general publicidade, ou qualquer outro tipo de publicidade. E eu sei que a posição aqui, 8% de isso vai ser sobre publicidade. E isso é o que me atraiu para esse trabalho. Isso significa que eu posso usar essa força de minha mente praticamente toda a hora. Muito bem. Está tudo. Creio que esteja tudo bem. Faço upload. Portanto, vou fazer upload para enviar ao professor. e ver assim o seu feedback. Ok? Já está. E depois clico em Save Changes. Portanto, está a processar. Portanto, já salvou. Se eu quiser alterar, clico em Edit Your Answer, mas vou enviar e já está. Ok? Confirmo. Portanto, já está. Depois do professor corrigir, eu poderei ter o seu feedback. Aqui, vou para o Grades, clico em, aqui na nota, aqui. E, portanto, ao clicar num desses testes, eu terei a oportunidade de ver o feedback do professor. Então, como você pode ver aqui, já foi corrigido. Desculpa, já foi enviado, mas como ainda não foi corrigido, não aparece aqui o feedback do professor. Muito obrigado pela sua atenção.